ai ai, cadê esse elevador? ah, chegou ai ai, então vamos continuar com a experiência, né? vamos lá começando a experiência número 54 3, para transportar pessoas 5, 4, 3, 2, 1 experiência experiência terminada vamos investigar o que aconteceu com o paciente, as câmeras desligaram do um dado cara, o que que ta acontecendo, cara? uou ah, é coisa séria ah, sempre acontece, cara odeio coisas nucleares há muitos anos os antigos diziam que os deuses não viviam dos céus nem do mar nem do outro lugar eles estavam dentro de nós nos destruindo hoje hoje será o dia que a purificação começará meu Deus tudo bem? identifique-se não venha mais eles atira 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 aqui atira 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 atira所 Ai que porra é essa, meu Deus Ai que sorte Ah não, não tem Eles tão vindo Ah não, tem mais um Não Só sobrou, só sobrou eu, cara, o que que eu vou fazer? Calma Não Corre, corre, corre Caraca, o que que é isso? Eu sou Eduardo Sou americano Venha comigo se você quiser viver Mas o que que tá acontecendo, cara? Jô não sabe Vamos embora Malditos zumbis Você quer que eu tire por trás? Uhum Jô não precisa Jô voltei O que que vai fazer? Nós temos que nos esconder, cara Jô não me escondo Jô mata Jô, eu sou americano Jô, eu sou americano já disse Não precisa Não precisa dizer Então vamos embora, né? Jô, eu sou americano Jô, eu sou americano Jô, eu sou americano Bits Nós temos muita coisa pra lá frente Ah, nós temos Jô, eu sou americano Obrigado.